Eu já lavei o meu carro Até o som raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Até o som raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Até o som raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Tem que estar no Lima, até de madrugada Dançar por lá Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Até o som raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Gata me liga, mais tarde tem balada 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 Gata me liga, mais tarde tem balada